Com a viatura da polícia, olha o louco lá, ó, viatura da polícia passou. Gente, por causa de segundos, a viatura não flagra o que o cara ia fazer. O cara arrastando o corpo de um outro homem e joga ali, ó, no meio da lixarada do entulho. Como se estivesse jogando qualquer coisa. Não vou falar nem um bicho, porque não se faz isso com um bicho, não se faz isso com um animal. Eita trem maluco, olha só, olha só essa história. Fred Silveira, Fred Silveira chega agora à tela do Cidade Alerta novamente para contar o que esse cara fez e por que ele fez uma barbaridade como essa. E por pouco a polícia já não pega ali na hora. É contigo, Fredão. Exatamente, Branquinho. Sabe aquele amigo do gole? O cara acaba conhecendo ali na distribuidora, no boteque, eles tomam juntos. Alguns acabam sendo amigos, mas são aqueles amigos que acabaram de se conhecer, que não tem nenhum tipo de afinidade. E segundo as investigações, tudo teria sido por causa de um celular que acabou desaparecendo. Delegado aqui ao meu lado, crime que aconteceu na Vila Alzira. Doutor, de fato esses homens, eles não se conheciam há muito tempo, não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Exatamente. Eles se conheceram ontem mesmo, né? Quando estavam ingerindo dúvida alcoólica numa distribuidora lá próximo e de lá a situação evoluiu para esse fato aí. Agora, doutor, o que o autor contou? Porque o celular dele havia sumido e ele acreditava que teria sido esse rapaz, a vítima, que teria furtado o celular depois do celular encontrado em um terreno baldio tocando. Exatamente. Eles estavam juntos e o autor acreditou que a vítima teria subtraído esse aparelho dele, e eles foram juntos para a casa do autor e o celular não foi encontrado, o autor chegou a prender a vítima lá no terreno, retornou na distribuidora para procurar o celular, ainda assim não encontrou e quando voltou, ali no afã de achar o celular, começou a agredir a vítima e a situação evoluiu para depois a vítima ter sido agredida com a chave de fenda, com canivete e depois ele colocou ela na parte de fora, no canteiro central da rua. Agora, esse detalhe chama atenção, né, delegado? Que por pouco tempo ele acabou não sendo preso em flagrante, arrastando esse corpo na maior cara de pau, ele puxa esse corpo para o canteiro central como se estivesse desfazendo ali de um saco de lixo. É, ele imaginou, né, que colocando os corpos para fora da residência eles ficaram impunes, mas a polícia militar compareceu no local, acabou constatando essa movimentação dele e localizando o aparelho telefônico também. Quando ele foi abordado, ele de imediato já esclareceu e falou tudo o que ocorreu durante a noite. Agora, delegado, esse autor, ele já tinha passagens pela polícia, ele possui passagem por tráfico e lesão corporal, né? Eram as ocorrências um pouco mais antigas, mas ele alegou que inclusive ainda responde o processo. Olha, tá aí, obrigado, doutor Altair. Ô, Branquinho, aquela coisa, né, como eu disse no início da participação aqui junto ao delegado, aquele amigo do Goli, os caras se conheceram no momento de tomar a cajibrina lá. Essa discussão toda teria iniciado porque o celular de um deles desapareceu, ele acreditou que esse amigo do Goli teria pego o celular dele, só que o celular depois foi encontrado. O que aconteceu para esse celular parar nesse lote baldinho, ninguém sabe dizer. O que sabe dizer agora é que ele está preso, vai responder por esse crime, como nós vimos na imagem aí, né, na maior cara de pau, levou o corpo para o canteiro central, mas depois acabou sendo preso, Branquinho. Olha só a imagem, pessoal, o carro da polícia passa um pouquinho antes, aí você já está vendo, aí ó, o carro da polícia, por causa de segundos, o cara já não foi pego ali no ato, no ato, logo após o ato, inclusive, ali se livrando do corpo, questão de segundos, mas aí não demorou muito. O cara pensou, pelo que o Fred e o delegado falaram aqui, o cara conheceu o outro lá na porta da distribuidora, pá, na distribuidora, aquela coisa toda, bebendo cachaça, rindo, e aí viraram amigos. Aí o que me chama a atenção, porque pelo jeito ele mata o cara já dentro de casa, ou seja, não foi na porta da distribuidora. Os dois beberam aquela cachaçinha e tudo e tal e resolveram, né, fazer o éfter, a resenha na casa do cara, aí lá na casa do cara, o outro aí falou que ele tinha pegado o celular dele, só que aí depois o celular aparece, o celular aparece no lote baldinho e o cara já está morto, esse negócio está mal contado, esse negócio está mal contado, Fred Silveira, a polícia ainda vai fazer mais algumas averiguações, vai ouvir esse cara de novo, porque essa história está meio mal contada por ele, não está não? Exatamente, Branquim, vou passar para o delegado. Doutor, o Branquim quer saber, a polícia vai continuar investigando se teve a participação de uma outra pessoa, como é que vai ser, vai ouvir ainda ele para saber o que aconteceu de fato, por que ele matou esse suposto amigo dentro da casa? Sim, ele foi interrogado hoje e de pronto ele confessou que praticou o fato sozinho, né, e a investigação de local lá apontou a princípio que não houve a participação de nenhum outro pessoal além dele, mas a investigação prossegue, o inquérito policial foi instaurado e assim que forem finalizados os laudos periciais, isso tudo vai ser avaliado ao final.